Olá, aqui é o Victor falando e estamos de volta para a letra I, de Inbound Marketing. O que vem a ser isso? Existem, antes de tudo, o marketing tem o Outbound e o Inbound. O Outbound é quando você vai atrás dos clientes. Então é aquele marketing mais chato, mais intromissivo, é você parar a pessoa na rua. É você ligar na casa dela, a pessoa não está esperando a sua ligação, você liga para oferecer um plano de internet mais barato. É você distribuir panfleto, é um marketing mais agressivo, mas que chega às vezes um pouco mais chato, porque a pessoa não está esperando você e você vai lá e aparece na vida dela. Então, anúncio de TV, você está sentado vendo um jogo de futebol e você é bombardeado com o anúncio de uma loja de varejo. Isso é o Outbound Marketing. O Inbound, ele é uma novidade, vamos dizer assim, do marketing, porque nesse caso o cliente chega até você, ele se interessa. Então você faz também anúncio, obviamente, mas você não faz um anúncio vendendo o seu produto, você faz um anúncio com um conteúdo legal. A pessoa lê esse conteúdo e ela se interessa em contratar você, em saber mais. Então, ela que liga para a sua empresa, ela que manda o e-mail, ela que preenche um formulário. Por exemplo, vamos supor que você queira tirar uma cidadania europeia. Em vez de eu bombardear você, ligar na sua casa e perguntar, Oi, você gostaria de se tornar um cidadão inglês? Eu sei como você pode tirar seu visto, não sei o quê. Mas tem um monte de gente que vai me falar, não. Agora, se eu produzo um conteúdo em que eu explico as vantagens de você tirar um visto em inglês, de você ter uma cidadania no Reino Unido, enfim, portuguesa, cidadania portuguesa, uma cidadania espanhola, e eu faço um conteúdo explicando isso, você se convence, você me liga, entende que a receptividade é maior, né? A pessoa vai ter muito mais chance de fechar com você porque ela chegou até você. Então, o inbound é uma forma de você conseguir atrair muito mais pessoas, ter uma conversão mais alta, e o copywriting entra nesse jogo porque você pode ser persuasivo nessa abordagem, mesmo ela sendo mais sutil. É uma persuasão mais silenciosa, uma persuasão mais cuidadosa, mas ainda assim o copywriting vai existir, vai ter uma chamada pra ação, vai ter provas social, vai ter gatilhos mentais. Você vai fazer de uma forma que não fique chato e não fique pesado pra pessoa, mas sim que fique natural, às vezes até um entretenimento. Beleza? Então, isso é um inbound marketing que junto com o copy se torna uma ferramenta gigantesca pra atrair clientes pra sua empresa. Ok? Qualquer dúvida então, só falar. Bora continuar aí o nosso dicionário da copy. Até já. Tchau, tchau.